Voli 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 Você jeteu de l'eau, poupouzé, Falei poussé em bas do soleil, Sime de la joie. Você entrou no quai do mal errei, Para que você seja capaz de joinha l'espoir, Sime de l'amour. Você mette à genoux, Deveu mon dieu, Para que os homens capazes de se suspender, Como você gostou de l'espoir, Você fez todo mundo branco, E o revozé, Para que todos os que você gostou, Começou a secoular, Você tem que poder, Para que você seja capaz, Nós temos decidido Eu tenho falido toda traição Tudo isso que é malade Tem que ter uma guerra Tudo isso que você trouxe E tem que ter uma guerra Se eu me desguiçar Então quando há os oisão Você voa Acumou as estrelas No céu Se eu me desguiçar Tem que ter uma guerra Que tem que ter um fogo Se você quer de um barço Se eu me desguiçar Você entrar no que Tudo mal errar O que nós somos capazes de joindre o espoir Signo de amor A metá-se à genoux Devantes bondades O que nós somos capazes de suspender O que nós somos Nós somos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que nós somos Máje Sá que nós somos Esclavagem Tava Jou a liberdade Se tem que poder Ou menos Changer Nós somos Decididos Máje Tava 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 É a vida, a velho cheche mi carro O'vei l'fidei na primissão Zilte de grize Mãe t'avou dentro Mãe t'avou dentro Mãe t'avou le cheche mi carro T'avou le cheche mi carro Amiga, amigas, amigas, amigas.